O que eles fizeram é o Léo do Chico. Ibao! Eu vou cantar aqui, ó. Olha o que que tem. Pega lá. Pode mandar pegar. Oi, Natan! Vem essa camela pra mim, por favor. Camela de ua pra mim? Camela de ua? Sai o camela de ua pra mim, por favor. Oi? Não me diga. Vem um alô, me diga-se. Vamo! Alô! Não me diga-se. Não me diga-se. Não me diga-se. Outra pra ele. Segura aí. Vem boa. Se mata. Ai, ai, ai. Sem você não ter. Todo o amor deste mundo. Pra você eu entreguei. Ai, amor. Se você não me perdi Sou do ano deste mundo Pra você entregar Meu coração e dado preto Vá que é longe por favor Meu coração está pedindo Vá que é longe meu a minha Ai, 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 ai Bravo É bacana